Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí hoje né galera Galera, vamos dar uma limpada aqui dessa rua aqui Vamos fazer uma limpeza aqui pra começar a rebaixar ela também Vamos limpar aqui, limpar ali perto da caixa d'água ali ó E isso aí sempre com a gente aí tá galera Fazer essa limpeza aí porque vamos fazer uma avenida aqui E a gente vai começar a fazer o pavimento Aliás, fazer a base aqui pra fazer o pavimento é galera Vamos lá então, segue conosco aí galera E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.